E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World AV8B Sierra AV8B Sierra Se eu não me engano, esse é o último vídeo do armamento foguete Estamos atualizando os vídeos de armamento do Sierra E a parte de foguete foi bem longa Porque tem vários foguetes que tecnicamente e na prática Usando eles, não tem utilidade nenhuma Por isso eu postei todos com nome, só para você dar uma olhada Usando ele no Sierra O único foguete que é mais ou menos, que é o MK71 Só que eu dei uma olhada na rede também E não achei muita coisa dele não É o Laudel Zune MK71 Tem algumas informações, mas o básico, do básico mesmo, que você precisa, não tem No fórum do DCS eu achei também pouca coisa Ele é pesado Deixa eu ver esse aqui Ah, esse aqui é o cara comentando que o foguete é muito pesado Então vamos fazer o seguinte, vamos usar ele na prática Esse aqui é o último vídeo do armamento foguete Ainda tem mais armamento do DCS Por isso acompanha aí Ainda vai ter mais armamento do AV-8B-SR Para ser atualizado esse ano Por isso dá o joinha Não esquece de assinar o canal, pessoal Para lá MK71 Vamos configurar aqui Então são 16 foguetes par, né Então vamos lançar 4 Beleza Olha nossos alvos Caminhão, caminhão, soldado, soldado E esse tanque ali Vamos ver o que vai dar MK71 Acho que é o único foguete mais ou menos aqui que funciona Vamos ver Como ele está MK71 Último vídeo de foguete aqui no No C-Ré, pessoal Vamos ver se ele tem eficiência mesmo Vamos atirar no tanque primeiro Vamos atirar no tanque primeiro Esse aqui, ó Esse aqui é casca grossa Vamos ver se o foguete resolve o caso dele Esse é o A-V-8B-SRé, fazendo o último vídeo de foguete É lógico que tem outros armamento, né pessoal As bombas burra As bombas inteligentes Tem o canhão E o principal Tem que mostrar algum sensor de voo noturno, né Bora lá O nosso alvo está à nossa direita Ah, agora ele não atirou na gente, não Será que morreu? Ah, morre não, filho da mãe Peraí, eu vou diminuir isso aqui Morre não Iank Deixa eu ver Ah, finalmente um foguete Que funciona MK-71 Isso mesmo? Isso, MK-71 Tanto foguete que eu testei Que eu já esqueci até o nome Vamos ver no Como é que fala? Nos caminhãozinhos Foguete MK-71 Parece que é o único que funciona aqui Vamos dizer assim Satisfatoriamente, né Ih, passou por cima Feio, filho Nossa senhora, filho Peraí Atirou por cima do cara, filho Peraí Só pra consertar essa cagada aqui Vou atirar um foguete só agora Um foguete só Vamos ver se a gente acerta Ah, morre Lagartixa Pronto Se o problema era isso Resolvi Se o problema era esse Eu ia resolver Vamos voltar lá Já que é o único foguete que funciona Não terminar Essa sequência de vídeos do foguete Vamos dizer assim Mais ou menos, né Como eu mostrei, pessoal A maioria dos foguetes Se você ver a sequência dos vídeos A maioria dos foguetes Não tem utilidade nenhuma Aqui no No Sea Harrier A linha E atirou por cima E atirou por cima de novo Temos oito foguetes Agora está com isso, né Pode dar uma olhada no manual Cadê ele? Está à nossa direita Eu acho É ele ou é uma fumaça preta? É, pronto Resolvi a equação Vamos ver se sobrou algum soldado lá embaixo Não é que sobrou um, Vi Não é que sobrou um Espera aí Vamos dar uma Uma enxorrada de foguete Só lamento, amigão Ossos do ofício Opa Olha o que você quer ir, cara Você sabe que pode errar também, né Que você não sabe onde ele está Rapaz, esse cara é ninja, Vi Vai ter que deixar para outra hora Eu tenho de encerrar esse vídeo aqui, pessoal O cara é ninja, Vi Aquele tanto de foguete O cara não morreu, Vi Soldado Esse aqui é o soldado Ai, 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 ai É isso aí, pessoal Esse é o fim da sequência de vídeos do armamento foguete Ainda tem outros armamentos, né É porque, como eu mostrei Se vocês deram uma olhada aí Nos vídeos A maioria dos foguetes do Se-Hell aqui Não serve para nada Não esquece de dar o joinha De assinar o canal, pessoal E aguarde os próximos vídeos Valeu, fui, obrigado Tchau, tchau